Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada voltando com a nossa série de desafios Cara o desafio de hoje vai ser jogar modo hardcore cara O inscrito pediu pra me jogar, eu não sei jogar hardcore, eu sou muito ruim Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui né meu parceiro Vamos criar uma classe aqui, eu quero jogar... Vou jogar de que cara? Falou muito apelando pra jogar hardcore véi Vamos mudar a classe de AN E vou colocar o seguinte cara Vou colocar... Primeiro eu vou colocar aqui o oportunista é claro Vamos colocar aqui ó HeadDot Sacada rápida e vou meter um estoquezinho meu parceiro Deixa eu ver meus streaks Eu tô com os streaks do Em Busca do Enxame Vou colocar... Não vou colocar descarga elétrica porque vai matar os parceiros Então vou colocar o EV, Sentinel e Stealth Então vou procurar a partida aqui 84 mil pessoas jogando Deixa eu ver quantas pessoas tem jogando hardcore Bom, tem 4500, vamos ver se vai achar a sala Bom galera, vou dar um corte aqui quando estiver começando Bom, achou a sala já Vamos ver se já vai começar pra nós... Não precisa nem cortar né meu parceiro Vamos ver como é que eu vou me sair aqui no rar de cor Migrando o host Bora lá meu filho Bom galera, vou dar um corte Quando estiver começando a partida eu volto Porque eu vou ter que procurar o taçado que os caras já saíram fora Valeu Voltamos aqui gurizada Finalmente achei uma partida cara Os caras tudo quitaram lá Demorou pra caralho pra achar outra Vamos ver se vai estar no início pelo menos né cara Bom, fiz uma pequena mudança Botei RM ali ó E está no começo Meu time está ganhando Milagre Bora, vamos tentar matar Porque eu sou muito ruim galera Muito ruim no hardcore Matei o primeiro Está travando Está travando Olha esse host aí cara Até no hardcore Caralho, está lavando Puta que pariu cara O cara do meu time me matou Filha da puta E o lag cara Se eu achar esse filho da puta Eu vou matar ele A vingança A vingança nunca é plena Ai Morri de novo cara Matar o meu envenenado Mas eu vou matar ele cara Vou matar Cadê Quem é que era o cara? Deixa eu ver É aquele Alan Medeiros Alan Medeiros E está lavando demais É esse aqui? Não, não é esse aqui Olha o cara aqui velho Matei Outro lá Caralho Caralho Está lag demais Recarrega O cara veio pulando aqui Ah velho Por isso que eu não gosto do hardcore Não dá tempo de reação Aí o cara fica campeando Não dá nem tempo de fazer nada Eu quero matar esse Alan Medeiros Cadê ele? Cadê ele? É esse aqui? Não Não é nenhum desses Ah De novo velho Caralho Filha da puta Fica me matando Toma trouxa Filha da puta Filha da puta Mata a mãe Arrombado Ele vai vir matar de novo Vocês vão ver só Pra se divertir Aqui matando os parceiros É legal Tô ligado que os caras Vão ser quicados E os caras do meu time Mataram duas vezes Vai se fuder Matei uma só vez Então Estamos kits E eu tô Ah velho Caralho Cara Vocês bateram Até que eu não tô jogando tão mal Eu podia matar ele de novo Aqui Ah De novo cara Filha da puta Velho Vocês viram que foi ele que me matou Ele detonou o carro Me matou Filha da puta Esse Alan Medeiros Cara Ali velho Ah Tá de brinquedo Chocar de LMG Caralho Cara Os caras tão me matando Tem um vagabundo aqui Chupa aí Opa Não é ninguém Que isso Tô me matando aqui Tô quase morrendo Ah velho Meu Cara De novo o cara do meu time Matou velho Puta que o pariu Velho Mata a mãe Filha da puta Caralho Eu já não gosto de hardcore Ah Ah Vai se fuder Eu já não gosto De hardcore Ainda os caras Ficam me matando Eu matei aquele cara Que me matou lá Ah Caralho Velho É gurizada Tá foda Jogar esse hardcore Aqui velho Os caras Só tão ganhando Porque os caras Do nosso time Tão me matando Aqui Olha esse filha da puta Do sniper Boa Dois Vamos pegar o AV Que a gente vai ganhar Essa porra Velho Os caras conseguiram Me tirar do sério Velho E vamos miradinho Aqui Olha o cara lá Matei Tem um cara aqui Velho Rouba minha kill não Olha o cara aqui De sniper Chupa Calma Calma Olha o cara aqui Ah velho Ah tá mentira Isso aí Tá muito mentiroso Esse jogo velho Conexão tá muito ruim Também Toma Aqui a minha mira É excelente velho Só preciso de conexão Pra jogar esse jogo Opa Opa Toma aí Toma aí O negócio é andar mirado Andar mirado é sucessagem Toma aí camper Isso aqui é infestado De camper também Por causa que Como é um tiro E tu morre Os camper Reina aqui Boa Peguei minha sentinela Agora é eu que tô camperando Aqui ó Vai camperar Camper Ah velho Eu vi o cara no No mapa Mas não deu tempo Vamos soltar Na sentinela Aqui ó A sentinela Também Ela mata mais rápido Aqui no No hardcore Ah errei tudo A mira velho Mira excelente O caralho Olha só o que Que eu errei No cara ali Esses caras Jogam tudo de radar No mínimo Não era nem pra Viver aqui o Cã velho Ó lá Ó lá Matei Os caras são gringos Ó peru Vem Vem Quase que eu mato O parceiro Ah De novo esse cara Me matou Gurizada Vai tomar no cu Véio Vai se fuder Era pra mim Tá muito melhor Aquele morre Não sei o que Matou duas vezes Já Filha da p... Eu matei dois Ali agora Não sei como Eu só vi um Porra Os caras Tão de zoação Com a minha cara Se esse cara For inscrito Sacanagem Tá me matando Aqui velho Sacanagem Cara Ah Bom Não foi amigo Já tá Excelente 23 barra 10 Bom Grisário Gameplay Tá chegando no final Se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar Na ligação do vídeo Do canal E não jogue hardcore Cara Se você vai ficar puto Igual eu aqui Véio Opa Bom Não matei varado Eu vou matar isso Filha da puta Filha da puta Chupa Tu matou duas vezes Cara Vai te fuder Ó A sentinela tá trabalhando Os caras tão vindo tudo aqui A sentinela tá trabalhando O respawn virou E se ele matar mais uma vez Ele vai ser quicado E peguei a final Meu parceiro Ai caralho Cara Não jogue hardcore Você só vai se estressar Gurizada Puta que pariu Os caras do meu time Matando Caralho Velho Olha isso 27 barra 10 Cara Então era isso Gurizada Vou me pedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau